Só alegria, eu sou o Marcelo Helber, somos da Esporte Radical, nossa amiga Isabelle, famosa Bebelli da família Franky! Valeu galera, meu amigo Bugão, Franky Pai lá, ó, galera, dá um alô aí! Uou! Visual de maricá galera, é isso aí hein! Cliente feliz! Segura aqui Bebelli! Olha, vamos só mais aqui um pouquinho. Tudo direitinho, nota a câmera Bebelli! Segura a câmera, é isso aí ó! Bebelli, 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 Bebelli! Bebelli! Sua alegria! Tá valeram? Tá curtindo? Bebelli, 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 bó! Pega a câmera, é isso aí! É por aqui, passa a lâmpada! É por aqui, passa a lâmpada! O que é isso aí? É por aqui, passa a lâmpada! Não dá pra você ver a porta, é isso? Não dá pra você ver a porta, é isso? Tudo direitinho? 100% musical? é isso, você está voando saiba, saiba é isso, tamo alto cruza a perninha, tá? Luiz, Luiz deu ruim Luiz, não vai ficar não Luiz, Luiz, Luiz Bota a câmera bem curta agora pra pegar a galera Bota a câmera 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 Só alegria, galera Uhuuu Carinha, Frank Frank Aventuras É isso aí, mano Uhuuu Tá bem? Sim Tá doando pra caramba Com o tio, hein Tudo direitinho Minha amiguinha Agora vou fazer umas fotinhas aqui Pensa aqui pro tio, ó Olha que o cara aqui Fala, ó Não sou isso Tudo direitinho Fala, vai pro baixo, ó Tá doando chupo, pessoal, hein Tudo direitinho Tudo direitinho Tudo direitinho Tudo direitinho É isso aí É isso aí Entra a câmera Infelizinho Nossa É isso aí Tão E aí, o que você está achando? Muito bem O que é isso aí? O que é isso aí? Olha a carreira! Não? Gostando da paisagem? E qual que é pior lá? Lá do Juan de Janeiro? Ou andando para a frente? Hã? É que está aqui? É... E esse? Você está quietinho aí? Olha lá! Olha a estrada! Não, tem que subir! Tem que ser subido! Tá vendo? Gostadinho! 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 Gostou ou não gostou, menina? Hã? Tá com medo? Hã? Aí não, eu vou botar ali também Gostadinho! O que é isso? Aí, ó, filma nós, hein! Eu e minha amiga da Bele! Só alegria, hein! Ficou sentadinho, hein! Vem pra cá, ó! Vem que o tio vai te ajudar, hein! Chega a câmera, hein! E aí, Robinho! Deu bom no amor aqui, hein! Olha lá, ó! Pouso suave com a nossa amiguinha Bebele! Só alegria! Tirando onda! Pousou sentada! Que que houve, hein! Esporte Radical! E Família Frank! Tirando onda, hein! Valeu, galera! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!